Há muito tempo um tesouro lendário foi escondido, dizem as lendas que a última ilha na Grand Line guarda as peças que faltam, as outras estão espalhadas pelo mundo. Atualmente descobrimos que Nika é importante, a fruta que Shanks roubou e Luffy comeu acidentalmente para unir o One Piece. Mas você já parou pra pensar que Roger também roubou uma Akuma no Mi e ela foi comida acidentalmente? A Barabara no Mi de Bug, uma coincidência ou destino imparável? Bug uma vez disse que seria um deus e agora tudo faz sentido. Quer saber tudo sobre a maior reviravolta de One Piece e como nascem os deuses? Tô se ligando a falar nisso, agora. Fala galera, eu vou difusar aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Já começo com um sorriso no rosto porque hoje um vídeo é muito legal. É sobre Bug, um personagem que teve todo o seu significado alterado pelo autor, uma das escritas mais brilhantes na minha opinião. Mas que ele saiu de um personagem simplesmente engraçado pra algo maior na trama. E a Barabara no Mi pode ser muito importante pra quem sabe unir os pedaços que faltam em uma única peça. Como nascem os deuses? Assiste até o final que eu vou contar tudo pra vocês. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você escrever. Se você já é membro da pior geração, faz o que? Dispara o like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre como o Bug vai se tornar o Deus Pirata. Então vamos lá, meus amigos. Bug é um dos personagens favoritos dos fãs. Tudo porque ele surgiu como um alívio cômico na série. Pra ser o que o Mr. Satan era em Dragon Ball. Aquele personagem engraçado que está no lugar certo e na hora certa pra ganhar os créditos por algo que ele não fez. Mas é notório que aos poucos, o Bug foi crescendo exponencialmente na história. Claro, sem nunca abandonar o seu lado engraçado. Mas narrativamente, todo fã percebe que ele tem uma importância maior. Partindo do princípio de que ele foi um dos poucos que tomou o chapéu de Luffy. E o único que causou danos ao seu maior tesouro. Passando por ele ser um dos poucos com o maior poder dos mais. O de fazer os seus inimigos passarem para o seu lado. Enquanto eu pesquisava um pouquinho sobre o Bug pra fazer esse vídeo. Relendo todas as suas passagens no mangá. Eu me deparei com essa fala curiosa que eu nem mesmo me lembrava. De que se Luffy vai ser rei dos piratas, Bug então será o deus dos piratas. E pra ser sincero, eu acho que isto vai acontecer. Porque em One Piece nada é colocado por acaso. Tudo que foi citado no passado passa por um intrincado fio que se conecta ao futuro. E pra mostrar, como Bug é a chave para o fim da série e vai virar um deus. Precisamos primeiro olhar para uma das maiores reviravoltas de toda a série. O que eu considero, em minha opinião, uma das melhores escritas de Eiichiro Uda. O momento em que ele ressignificou o Bug para algo muito maior. Começamos pelo flashback que recontextualiza todo o personagem de Bug. E aqui descobrimos que Bug desistiu dos seus sonhos devido a Shanks ou Ruivo superá-lo a cada passo. Isso destruiu sua autoestima. Mas também deu-lhe um suspiro de salvação em potencial. Afinal, se Shanks pudesse se tornar o próximo Rei Pirata, seu próprio sonho seria validado. E ele então colocou toda a sua fé no Ruivo. E eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que Bug teria se juntado à tripulação de Shanks. Se ele tivesse optado imediatamente por buscar o tesouro One Piece após a morte de Gold Roger. Especialmente porque ele sabe que Shanks ficou pra trás por conta dele adoecer. Antes de irem pra Laufiteio e da promessa de que um dia eles chegariam à última ilha com seus próprios navios. Mas a realidade acabou sendo diferente. No dia da execução de Roger, todo o seu mundo desabou. Primeiro, ele perdeu a figura paterna de Roger. O resto da tripulação já havia seguido seus caminhos separados após a dissolução dos piratas Roger. Mas pelo menos ele teve o conforto do seu amigo e irmão, Shanks. Agora, o próximo momento se torna ainda mais amargo se assumirmos que eles passaram o tempo entre a dissolução da tripulação e a execução juntos. Shanks volta atrás em suas palavras. Ele hesita, ele recua, muito possivelmente para esperar o retorno de Joy Boy. Só que isso quebra o Bug. Seu amigo, o homem em quem ele apostou o seu sonho, traiu sua confiança. Se Shanks não pode ser o rei dos piratas, que direito o Bug tem de sonhar com isso. E com isso podemos explicar retroativamente por que Bug está tão preocupado com sua Akuma no Mi e o seu mapa do tesouro. Tudo porque Shanks pegou sua habilidade de ser um pirata independente. Quando ele perdeu sua habilidade de nadar junto dos seus sonhos e objetivos. Assim, Bug desaparece no East Blue pelas próximas duas décadas. Oda costuma fazer os seus personagens em extras com linhas temporais dos seus 40 e 60 anos. Onde tudo deu certo e onde tudo deu errado. Se o Bug tivesse em um SBS, onde eles mostrassem uma linha do tempo boa e uma linha do tempo ruim. Esse Bug que encontramos no East Blue, sem dúvidas, teria a aparência de algo que deu errado no futuro. Vemos o homem que uma vez navegou com o lendário rei pirata. Reduzido a intimidar moradores aleatórios da cidade e explodir quarteirões. Todas as suas falhas quando criança foram ampliadas muitas vezes. Bug se torna mesquinho, convarde, ganancioso. E então, Luffy aparece. Usando um chapéu de palha de alguém conhecido. Os sentimentos de Bug por Shanks aumentam novamente quando ele percebe de quem é o chapéu que Luffy está utilizando. Ele ataca o chapéu ao invés de Luffy. Marcando o chapéu com três facas. Coincidentemente, Shanks também tem três cicatrizes nos seus olhos. E nesse momento, para Luffy e para o Bug, o chapéu de palha representa a respectiva promessa feita um dia com o Ruivo. Enquanto Luffy vê sua promessa com Shanks de uma forma muito positiva. Tudo o que Bug é lembrado é do pior dia da sua vida. Então, ele se esforça para tentar se vingar de Shanks. Esse encontro acaba revigorando o Bug, curiosamente por despeito. E ele começa sua jornada de fracasso ao sucesso. De condenado a Yonkou. No papel e aos olhos do mundo, ele é agora um pirata renomado e temível. Mas esta ascensão ainda não é seu apogeu. Ainda mais quando ele desperta algo em Bug. Na câmara de tortura, disfarçada de sala de reuniões da Cross Guild, Bug é despojado de toda pretensão. Ele é derrubado, humilhado, torturado fisicamente e até decapitado. Ele não tem controle da situação, mas quando Bug não tem mais nada, ele finalmente abandona suas inibições. Durante toda a sua vida, ele pensou que era incapaz de seguir sua própria vontade. Seja subordinando-se aos outros ou então estagnando em um mar que, realisticamente, não deveria ser qualquer problema para ele superar. Bug cercou-se de pessoas que não desafiaram a sua ambição até agora. Mas agora, ele finalmente percebe o que o destino reservou para ele. O destino o guiou através de alguns dos maiores eventos da história mundial do mundo de One Piece. E criou cenários para que seu conjunto limitado de habilidades brilhasse. De alguma forma, ele conseguiu chegar a uma posição onde seu sonho fosse novamente alcançável. Para todos os efeitos, Bug passou pela vida navegando para onde quer que seu destino cósmico o levasse. Ele realmente não havia tentado, mas mesmo assim se tornou um imperador do mar. E se este fosse o chão dele, qual seria o teto? Qual o seu pico máximo? E pela primeira vez na vida, Bug realmente toma seu destino nas próprias mãos. Ele repreende Mihawk e Crocodile por serem conformistas e proclama um sonho que pensava estar perdido há muito tempo. O desejo de ser o próximo rei dos piratas. Ele desafia seus captores e faz um discurso que resume seus desejos mais profundos. Que sonho levou todos vocês ao mar? Cada momento em que você se apega à vida pode ser o último. Então, por que ignorar esse desejo gritante dentro de você? Se você desistiu, é porque a realidade era muito assustadora. Agora é sua chance. É hora de zarparmos, estendermos a mão e agarrarmos o que todos mais desejamos. É hora de finalmente reivindicarmos o tesouro One Piece. Na minha opinião, isso foi uma das coisas mais belas e brilhantes de One Piece. Eu até me arrepiei somente de citar isso. Primeiro porque possui uma mensagem muito poderosa. O Oda sabe que seus fãs envelheceram com a obra. Quem começou a acompanhar One Piece no início dos anos 2000, até na década de 90, hoje tem a idade próxima à de Bug. E aqui é Ichiro Oda dizendo que não importa a sua idade ou quanto tempo o deixou um sonho de lado. Você é sempre capaz de reacender essa fagulha e ir atrás do que deseja. Bug finalmente decidiu seguir o seu próprio sonho. Ele agora é um verdadeiro pirata. E olhando pra tudo isso, eu acho que o Bug tem realmente chances de ser reconhecido pelo mundo como algo nunca antes visto. Bug é a chave pra entender o que Goldie Roger descobriu em Laugh Tale. Roger e sua equipe estavam prestes a encontrar Laugh Tale. Bug e Shanks acabam ficando para trás porque Bug adoeceu misteriosamente. Mais tarde, vemos Roger rindo ao descobrir o que era o tesouro de Joy Boy. Acredito que Laugh Tale guarda o segredo de por que o mundo é do jeito que é, com seu clima maluco e essa navegação difícil. Sempre citamos em forma de piada que Roger pode ter rido porque precisava do chapéu de palha que deixou com Shanks. Mas e se for por causa do Bug? Primeiro, notem uma repetição curiosa. Shanks pegou a fruta de Nika e foi acidentalmente comida por Monkey de Luffy. Só que Roger conseguiu a Barabara no Mi e Bug também comeu acidentalmente. Sabemos porque Shanks tinha esse fruto, mas e Roger? A Barabara no Mi, ao que parece, foi, assim como a fruta de Nika, pega também em um navio misterioso durante o ataque dos piratas Roger. O mesmo navio que Bug achou o mapa do tesouro. Mera coincidência ou algo maior? Eu sempre me perguntei sobre o papel das Akumas no Mi na última ilha e por que Nika se tornava necessário. Muitas teorias surgiram de que talvez tudo foi transformado em borracha e o Luffy precisava fazer tudo voltar ao normal para se conectar. Pensando dessa forma, e se a fruta de Bug tiver que ser usada para reunir as peças faltantes? O tesouro One Piece. Sabemos que um pedaço está inuando e pode ser Plutum ou qualquer outra coisa. Mas como unir essas peças? Barabara é uma onomatopéia japonesa que significa desconectado ou em pedaços. E se Roger chegasse muito cedo, porque eles precisavam do poder de Bug com seu despertar. Se Bug despertasse seu poder de Akuma no Mi, ele provavelmente seria capaz de dividir e montar objetos ao redor. Assim como o Lau, mas em uma escala diferente. Se o tesouro de Joy Boy foi espalhado em pedaços, talvez Bug seja o único capaz de restaurar o tesouro lendário de muitos pedaços em uma peça. O Rei Pirata só pode ser um. E sabemos que Luffy vai ocupar esse trono. Mas o tesouro pode mudar o mundo. E as pessoas das ilhas não sabem o que ele é ou o que ele faz. Mas o que o mundo pensaria é descobrir que Bug ativou um lendário tesouro para tornar o mundo melhor. Mesmo que ele não quisesse fazer isso e a figura por trás de todas as mudanças fosse Joy Boy. Seguindo a linha de ganhar créditos a mais pelos feitos de outras pessoas, Bug poderia ser referenciado como uma entidade superior. Juntando os pedaços de um tesouro esquecido junto de suas peças quebradas em um passado recente. Com o amanhecer de um novo mundo, um dom será tocado e um novo Deus nasce. Curvem-se! Esse é Bug, o Deus dos Piratas. Cara, eu adoro o Bug. Eu acho que ele vai acabar surpreendendo todo mundo. Imagina que, sendo engraçado, o Bug consegue chegar primeiro em Laufiteio com o tesouro do Capitão Jon. Que pode ser um mapa do tesouro, um eternal pose. Ele chega na última ilha e se torna o Rei dos Piratas. Mas isso dura apenas um quadro porque na sequência vem o Luffy, o Shanks, o Barbarico. Tudo embarcando na ilha e ele perde o título. Seria maravilhoso. Só que eu acho que Bug tem algo a mais preparado. Ele se tornou o Yonkou. Era uma piada. Dávamos risadas? Sim, mas ele disse que se tornaria um Deus. E eu tenho quase certeza que, assim como o Nika, Deus Sol, foi referenciado no passado, o Deus Pirata também vai surgir nesse mundo. E Bug é a pessoa que vai unir todas as peças em uma só. E é isso. Se tem alguma teoria sobre o Bug, deixa aqui nos comentários. Se curtiu esse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.